Começa aqui Então, grupo Esses dias Eu resolvi compor Compor uma canção E não falar Se de amor Mas Eu me peguei fazendo um salário E como que se façam Se não tinha dor E dor De amor Então Saí na noite A visita Era o pés da manhã De certo acharia Alguém chorar Encontrei No canto do balcão Um rapaz Um cigarro Na mão a chorar Pelo amor De um outro rapaz Pedi eu mais uma Pro caçom Um pouco de atenção Pro seu lado Ele pediu pra eu estudar Eu estudei Ele disse Sabe aquele povo Parado ali na esquina Querendo prazer Trocou meu coração Por algo trocado Que vai receber Ai Que desilusão Foi tolo e pensando Que teria encontrado Alguém pra casar E formar um verdadeiro lar Mas eu já tinha A portão Geladeira A TV A nossa foto Pra todo mundo ver Ai Que desilusão Ele foi da vida De ver Eu estou A ver Preciso Eu ouvi sua história Fiz esse samba Na dor de amor De um belo rapaz Eu adorava Pro seu companheiro Na mesa de bar Valende A A A Música Então, saí da noite aqui respirar Era o pé da manhã, de certa jaria alguém a chorar Encontrei no cabelo ao meu rapaz Um cigarro na mão a chorar Pelo amor de um outro rapaz Pedia mais uma pro garçom Com um pouco de atenção Pro seu amigo Ele pediu pra eu escutar, eu escutei Ele disse, sabe aquele moço Parava ali na esquina querendo trazer Trocou meu coração por algum trocado que vai receber Ai, que desilusão Muito bem pensar Que teria encontrado alguém pra casar E formar um verdadeiro lá Mas eu já tinha voltado em geladeira, TV A nossa foto pra todo mundo ver Ai, que desilusão Ele foi a vida que vem Eu estou a beber pra esquecer Eu ouvi a sua história E fiz esse samba Na dor de amor De um belo rapaz E orava pro seu companheiro Na mesa de mar Na mesa de mar Na mesa de mar Na mesa de mar E a 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 mesa de mar Então É isso Agora que vai conhecer Então Já vamos lá Com mais Mas eu me peguei fazendo sambar E como que se faz sambar Se não tiver dor E dor de amor É isso aí